Ping Pong Bebe Ding Boom 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 Chiqui Chiqui Boom 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 Bundo Dino Sou a Gali Mimo, dinossauro mais veloz Salto com as minhas pernas longas Gali Mimo Sou a mestre das corridas O dinossauro mais veloz Gali Mimo A Corrida de Dinossauros Senhoras e senhores, hoje é o dia da Corrida de Dinossauros Eu sou o Peter Anodonte e serei o apresentador Na linha de largada está a vencedora do ano passado, a Gali Mimo E nas laterais estão o Anquilosauro e o Brachiosauro Ei Anquilosauro, você vai competir também? Deve ter sido difícil chegar até aqui com essas pernas curtinhas Seu lerdo! O que? Lerdo? Se eu ganhar, vocês tem que parar de zombar de mim Você acha que vai ganhar de mim? Quando eu começar a correr, ninguém conseguirá acompanhar essas pernas longas Eu sou o dinossauro mais veloz Eu sou o dinossauro mais veloz Que é a Gali Mimo Ai! Ai! Uau! O seu corpo é enorme Você deve ser muito pesado Você consegue correr? Não preciso correr Porque meus passos são largos Andei só um pouquinho e já estou com fome de novo Por que eu estou sempre com fome? Muito bem! Silêncio, pessoal! Em seus lugares Prontos? Já! Gali Mimo e Brachiosauro estão lado a lado Ele é mais veloz do que eu pensava Mas que cheiro é esse? É o cheiro da minha fruta favorita Eu vou comer algumas e depois volto a correr O Brachiosauro está parando para comer frutas no meio da corrida Obrigada por desistir Não estou vendo o Anquilosauro Acho que eu vou ganhar agora Que calor! Vou descansar um pouco Na verdade, eu estou tão cansada Ah, Gali Mimo Como você consegue dormir no meio da corrida? Ah, parece que não tem jeito Vou ver onde está o Anquilosauro e depois te conto Ah Anquilosauro! Nesse ritmo é melhor desistir Desistir? Eu não vou desistir Minhas pernas fortes não precisam descansar Eu não sei o que significa desistir Uau! Que espírito de competidor! Vamos ver o Brachiosauro de novo! Ai, ai! O Brachiosauro comeu todas as frutas da árvore Pare de comer É hora de voltar para a corrida Ah, olha lá! Estou vendo o Anquilosauro outra vez! Eu nunca desisto! Ah, Anquilosauro, você está indo muito bem! Força aí! Anquilo, Anquilo, Anquilosauro! Anquilo, Anquilosauro! Logo mais teremos um vencedor! É! Eu cheguei primeiro! Ganhei! O vencedor da corrida de dinossauros é o Anquilosauro! Ah, o quê? Isso não é possível! Vale-vimo! Você não pode mais me provocar! Ah, eu perdi a corrida! Ah, você é mesmo incrível! É um prazer anunciar que o Anquilosauro ganhou a corrida! Ah, o Brachiosauro está vindo? Ou será que ele... Nham, nham! Que delícia! Nham, 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 nham! Dinossauro meio-ave, galimimo! Corpo de armadura, anquilosauro! Pescoçudo e guloso, brachiosauro! Piterossauro de picolongo, piterarodonte! Mamá, mimimimimo! Galimimo! Mamá, mimimimimo! Estrúcio, mimo! Mamá, mimimimimo! Ornitomimo! Gali! Estrúcio! Ornitomimo! Ah, sim! Galimimo! Mimimimo! Não sou galinha! Cucó! Galimimo! Estrúcio, mimimimo! Estrúcio, mimimimo! Estrúcio, mimimimo! Não sou avestruz, estrúcio, mimimimo! Ornitomimo! Mimimimo! Não sou um pássaro, ornitomimo! Gostamos de correr, 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 corre, corre! Gostamos de correr, correr, bem rápido! Ah, T-Rex! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre! Ai, ai, que medo, 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 medo e corre! Ai, ai, que medo, medo, medo e esconde! Hã?